O Luverdense abre o placar com o Rai, aos 18 minutos do primeiro tempo de fora da área, ele experimenta e pega o goleiro de surpresa. A bola meia altura no canto direito, 1 a 0 Luverdense no Passos da Ema. Na etapa final, aos 26, o Papão da Curuzu empata com este gol de Rafael Oliveira. De novo pra você o gol do Paysandu. Placar final, Luverdense 1, Paysandu do Pará também 1. E a torcida de Belém presente em Lucas do Rio Verde. Legenda Adriana Zanotto